Fala, Delícias! Pra quem não me conhece, meu nome é Cássio Blanco e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu vou confessar pra vocês que esse vídeo não é um vídeo nada fácil pra eu estar fazendo. Primeiramente porque eu não sei lidar com coisa séria, entendeu? Coisas sérias me deixam meio nervoso, eu não consigo falar muito bem, eu me embolo. Mas eu espero que com esse vídeo vocês consigam entender tudo que eu tenho pra falar pra vocês e pra contar e explicar de toda essa história. Nossa gente, eu confesso a vocês que assim, eu nunca imaginei que eu estaria fazendo esse vídeo aqui pro meu canal. Ou pra qualquer outro lugar, porque eu nunca imaginei que a minha amizade com o Lucas ia terminar. Eu sempre vi assim, a gente muito longe, fazendo muitas coisas, conquistando muitas coisas juntos. Então eu nunca ia imaginar que ia ter um fim. Mas antes de ir direto ao ponto, eu vou explicar um pouco da nossa história pra quem segue a gente, pra quem curte. Porque eu sei que tá um alvoroço, todo mundo mandando direct, em caixinha de perguntas, comentando nos vídeos aqui no YouTube, tanto no meu quanto no dele. A minha amizade com o Lucas começou, assim, a gente se conhece há mais ou menos uns 10 a 12 anos, tá? Que é mais ou menos a idade da minha irmã. E a nossa amizade mesmo começou em 2015, quando a gente foi fazer curso de teatro junto. E aí a gente viu que a gente tinha uma conexão incrível nos palcos e também na vida. E a gente decidiu trazer isso pra internet. A gente começou a gravar pra internet, deu super certo. Vídeos viralizaram com milhões de visualizações em todo o Brasil e até no exterior. E a gente ficava muito feliz com isso, porque nós somos da Baixada, somos pobres. E muitas das vezes é que não tínhamos acesso a muita coisa. E aí a gente se viu crescendo junto. E a gente sempre se viu crescendo junto. E também pro futuro, sabe? Lá na frente. Então é muito difícil tá fazendo esse vídeo. Mas eu vou fazer, tomei partido de fazer esse vídeo. Ele não se pronunciou. Não desse jeito que eu estou me pronunciando. Mas eu tô. É porque eu quero dar satisfação pra vocês que nos seguem, que curtem o nosso trabalho. E que queriam um posicionamento de um de nós dois. O que aconteceu? Né? Porque a gente só simplesmente só não postou mais nada junto. E vocês ficaram nessa curiosidade. Querendo saber o que aconteceu. Deixando claro que esse vídeo jamais é pra ridicularizar ou manchar a imagem do Lucas. Não. Muito pelo contrário. Eu desejo tudo de melhor pra ele. Tudo de bom. Entendeu? Que ele conquiste o mundo. Porque ele é incrível. E o trabalho dele é sensacional. Eu e o Lucas, a gente éramos grandes amigos. A gente fazia tudo junto durante esses anos que a gente foi amigo mesmo. E aí era tudo. Tipo assim, ele vai na padaria e ele fala. Vamos na padaria, vamos na padaria. Vamos no mercado, vamos no mercado. Tudo que um tinha pra fazer, o outro tava junto. Seja o que fosse, seja se fosse com os parentes de um ou com os parentes de outro. A gente sempre tava junto, não tinha tempo ruim. A gente já vendeu bolo de pote junto. A gente já trabalhou na lanchonete da minha mãe junto. A gente sempre, por mais que a gente sempre almejasse grandes coisas no futuro, a gente sempre foi pé no chão, sempre firme. Sempre um ajudando o outro. Sempre um tentando fazer com que o outro subisse. Seja na internet ou na vida mesmo, sempre um ajudando o outro. A gente nunca teve inveja um do outro. Sempre um quis crescer mais que o outro. Na nossa amizade nunca teve isso. A gente nunca teve problema com falsidade, com inveja, com mentira. Nada dessas coisas. Muito pelo contrário. As nossas brigas, na verdade, sempre foram muito por causa da visão diferente que a gente tem do mundo. Tipo, ele tem uma visão, eu tenho outra. E a gente acabava se desentendendo, porque um não gostava das coisas que o outro fazia. A gente acabou se afastando nesses últimos meses. Por afastamento mesmo, uma coisa assim que foi acontecendo naturalmente. Não teve um motivo, entendeu? Tinha, assim, algumas atitudes minhas que eu fazia. O Lucas não gostava. Tinha atitudes que ele fazia que eu não curtia, entendeu? Mas isso nunca foi motivo pra terminar, assim, o nosso relacionamento, da nossa amizade. E o Lucas, a gente já ficou uma vez seis meses sem se falar. E quando a gente ficou esses seis meses sem se falar, a última vez que a gente se falou, a gente até brigou. Ele me deu uma cotovelada na cara. Uma história, assim, que a gente já riu muito contando isso. Mas, enfim, depois de seis meses a gente voltou a se falar. Voltou tudo como era antes. Se eu não me engano, até melhor. Mas, dessa vez, a gente não brigou. Só esclarecendo pra vocês que o Lucas, a gente não brigou. Eu percebi, depois de um tempo, que a gente tinha acabado se afastando. E muito da minha parte mesmo, entendeu? Que eu acabei me afastando. E eu fui mandar mensagem pra ele, tentando reverter essa história. Tentando fazer com que a gente virasse seus amigos, que a gente era antes. Porém, a gente trocou várias mensagens. O Lucas disse que não dava mais pra ele, que tava fazendo mal a ele. E que pra ele não era o momento. E eu super entendi ele, porque, assim, ninguém é obrigado a andar ou falar com quem não quer. Entendeu? E como ele disse que tava me fazendo mal pra ele, eu super entendi. Eu acho que a gente não pode colocar a nossa saúde mental acima de nada e nem de ninguém, entendeu? Então, se não estava fazendo bem pra ele, e foi melhor pra ele parar de falar comigo. Pra mim, tudo bem. Por mais que eu ame ele, goste dele. Sigo ele ainda em todas as redes sociais. Ele não me segue mais, entendeu? Mas eu sigo, acompanho ele ainda. Não nos stories, porque ele me bloqueou dos stories. Mas, enfim, do resto, tudo que dá pra eu ver, eu vejo. Entende? E, assim, nessa conversa que a gente teve por WhatsApp, que foi onde ele disse que ele não queria mais a minha amizade, a gente foi super franco. Ele disse tudo o que ele achava, tudo o que ele sentia. Ele disse tudo o que eu achava, o que eu sentia, entendeu? Ele decidiu isso e eu respeito a opinião dele. Não tem certo nem errado nessa história, entendeu? Não tem porquê vocês procurarem uma pessoa que é um de nós que tá certo ou errado. Entendeu? A gente, tipo assim, nós não somos inimigos. A gente só não é mais amigos. E essa foi uma decisão dele, eu respeito. E ninguém é obrigado a falar e andar com quem não quer. É por isso que eu peço pra vocês, entendeu? Pra ninguém aqui tomar partido. Porque nós não somos inimigos. Muito pelo contrário, eu peço que vocês deem forças. Porque, assim, pode acontecer com qualquer um afastamento de amizade. Só que a nossa amizade tinha um diferencial que era... A gente tinha uma amizade pública. A nossa amizade era realmente, literalmente, como a gente falava na internet. Os vídeos sempre transcederam realmente como a gente era, o que a gente fazia. E a gente ainda era muito além do que nos vídeos. Os vídeos ainda eram pouco pra tudo que a gente fazia e pra toda a nossa amizade que a gente tinha. Um dia nós já fomos grandes amigos. Hoje não somos mais. Isso me dói, entendeu? Por isso que eu não sabia como gravar esse vídeo, o que falar. Tô nervoso. Mas, enfim, é ele que não quer, entendeu? Mas ele tem os motivos dele, entendeu? Os meus motivos não me fariam parar de falar com ele, entendeu? Me deixava chateado com uma coisa ou outra. Eu acabei me afastando sem perceber. Quando eu fui atrás dele, porque eu percebi que eu havia me afastado um pouco dele. Já foi tarde demais, entendeu? Porque foi o que eu disse na mensagem. Na mensagem eu comecei a dizer pra ele do afastamento e tal. E aí foi onde ele falou que não queria mais. Já não tava machucando ele. Ele disse que tava sendo tóxico pra ele e tal. E foi onde eu entendi ele. Mas eu tentei correr atrás. Mas já era tarde demais, porque nem tudo e nem sempre as pessoas vão ficar à nossa disposição sempre. Esperando a gente acordar pra vida. Sabe? Esperar a gente. Tipo assim, igual. Eu tive um momento meu que eu acabei me afastando dele. E ele não é dever dele ficar esperando eu passar esse meu momento pra correr atrás dele de novo, entendeu? E esse momento passou. Infelizmente, eu perdi a oportunidade. Mas fazer o que? Acontece. É a vida, né? Lembrando que, às vezes, o que pra um é fundamental na amizade, pra outro é algo normal. As pessoas são diferentes. A gente tem que se acostumar com isso. A gente não pode querer que as pessoas sejam iguais a nós. Na verdade, eu acho que esse é o diferencial. Eu só queria deixar claro pra vocês que eu não tenho nada contra o Lucas. Eu amo ele de paixão. Entendeu? Continuo considerando ele meu amigo. Não tô nem aí, entendeu? Eu considero ele ainda. E só desejo tudo de bom pra ele na vida dele, da família dele, da mãe dele, entendeu? Da chamaria Célia, da Luminha. Sempre torci muito pela recuperação deles, entendeu? No que eu pude ajudar, eu ajudei. Já falhei. Já fui um péssimo amigo. Já fiz várias burradas, entendeu? Sim, mas a amizade é isso mesmo, acontece. Só que, infelizmente, agora, esse é o fim da nossa amizade. E é isso. Eu acho que eu não tenho mais o que falar. Enfim, gente, esse foi o vídeo falando do que aconteceu com esse término da amizade, do nosso relacionamento. Fiquei que vocês estavam cobrando muito, por isso que eu falei tudo. Não deixei nada faltar. Não quis explicar motivos pessoais, entendeu? Porque isso é muito pessoal. Mas, como a nossa amizade era amizade pública, eu senti que eu devia vir aqui dizer pra vocês o que estava acontecendo, o que havia acontecido, tá? Um grande beijo. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente, que continue acompanhando a gente, juntos e separados. E tamo junto. Eu amo vocês. Obrigado por tudo, por estarem aqui presentes comigo, me dando força nesse momento. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui bastante, se inscreva no canal. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL